Experimente Amazon Prime vídeo gratuitamente por 30 dias, acessando o link do primeiro comentário fixado nesse vídeo. E assista aos melhores filmes e séries no momento. Afinal de contas, onde assistir a todos os capítulos de Kalismashap na internet em 2024? E afinal de contas, será que tem esse lugar realmente para assistir a todos os capítulos de Kalismashap na internet em 2024? Eu te conto nesse vídeo de hoje, mas claro que somente depois da vinheta. Então não descruta daí! Olá! Eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRuve. O seu canal de séries é telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuve, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos aí de Kalismashap e de outros projetos da Nickelodeon de forma geral. E aí galera, nos segue lá também no nosso grupo gratuito do WhatsApp. Haja vista que muitas das vezes você está inscrito aqui no nosso canal, porém a plataforma do YouTube buga e não te avisa quando a gente solta vídeo novo. Então por isso é muito importante que vocês nos sigam lá também no nosso grupo gratuito do WhatsApp. E agora sem ser mais delongas, partiu para o vídeo de hoje, rapaziada. Meus amigos e minhas amigas, para início de conversa, desde que saíram da Netflix, a primeira e a segunda temporada de Kalismashap, oficialmente não existe nenhum streaming aí legalizado aonde você pode assistir a todos os episódios de Kalismashap. Infelizmente, meus amigos e minhas amigas, contrariando as expectativas da galera, de que quando foi removido da Netflix e iria estar disponível na Paramount, plus a primeira e a segunda temporada de Kalismashap, isso nunca aconteceu. As temporadas nunca entraram no streaming da Kalismashap e ficaram de fora aí de qualquer outro streaming, Prime Video, Netflix e etc. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, o único lugar aonde vocês vão encontrar os episódios de Kalismashap é em sites piratas da vida, meus amigos e minhas amigas. Ah, mas Matheus, você não pode falar? Não, meus amigos e minhas amigas, eu não posso falar, porque se eu falar é proibido pela política do YouTube. Se eu falar, eles vão assim, derrubar o meu vídeo na hora e até corre o risco da própria Nickelodeon, da própria Viacom, por mais bizarro que seja, de solicitar a remoção por si desses capítulos aonde eles estão hospedados aí na internet. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, eu não posso falar, eu só posso dizer pra vocês que vocês só vão encontrar em sites piratas, porque vocês não vão encontrar legalizado em streaming algum. No máximo, o que vocês vão encontrar legalizado é o filme Um Aniversário Muito Cális, que se encontra disponível desde o seu lançamento na plataforma da Paramount Plus. Entretanto, é somente o filme, os capítulos nunca chegaram no streaming oficial aí por si da Paramount Plus. E bom, meus amigos e minhas amigas, esse é o vídeo de hoje, essa é a notícia que vocês tanto me perguntam. E se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo pra vocês que não deixem de deixar o like de vocês e também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de Cális e Messap de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo, abração e até o próximo vídeo. Tchau, rapaziada!